Nas figuras da sequência a seguir, a letra A sempre ocupa uma posição que será chamada de ponta. Já a letra B sempre ocupa uma posição que será chamada de fundo. Então, ponto e fundo, né, mano? Na quarta figura da sequência, as duas letras estão em posições consecutivas. O que acontece também na quinta e não acontece nas três primeiras. Tá aqui. Então, A é ponta, B é fundo. Aí ele fala que na quarta e na quinta estão consecutivos, ó. Marca aí. Consecutivos. O que não aconteceu nas três primeiras. Ele tá te contando o que ele vai pedir. Ele tá trocando uma ideia contigo, saudável, na minha opinião. Zero trauma. Ó, a ideia é bem bacana aí que ele tá trocando contigo. Já tá te alertando. Aí pula aqui, ó. Isso daqui a gente deixou já pra questão. Vamos pra próxima. Sabendo que a sequência foi criada com um padrão lógico e que é ilimitada, Então, o número de vezes em que as duas letras estão em posições o quê? Consecutivas. Foi o exemplo que ele deu pra gente lá no início. Nas 199 primeiras figuras. 109. 109, perdão. 109 primeiras figuras é igual a... Meu Deus. Renato, Marcão, vou ter que ficar desenhando a figura? Não. Não. A ideia é do ciclo. Já começa a cheirar, cara. É o ciclo do mal. Pediu muito longe de figura, vai no ciclo. Cara, pediu um troço muito longe, isso aí é a ideia de ciclo, tá? Deixa eu mudar aqui. Apaga aí. Apaga aqui, né? Vamos voltar. Aqui é mesmo. Deixa aqui. Aqui já tá no esquema. Vamos lá. Já tá no esquema. Esperado. Vamos analisar. Devagar. O ciclo tem que ser devagar. Vamos analisar o que acontece com A. Não é isso, Renato? O ciclo só vai voltar quando voltar pra onde? Pra primeira. Primeira. Você analisa aqui, nenhuma das figuras é igual a primeira. Então tem que continuar rolando um pagode até... Exatamente. O pagode vai rolar até chegar. Deixa o pagode rolar, irmão. Deixa o pagode rolar. Vai rolar até chegar. Uma hora vai acontecer, né? Exatamente. E o bizu é... A questão a gente deixou bem clara, né, Marcão? O A é ponto, B é fundo. Analisa, separado. Então, agora a gente vai começar a analisar o A. O A. Vamos no A. De red aqui no A, tá legal? Vamos lá. Manda que é ver. De red no A. Vem com o A. A partir do segundo. Vai seguir um critério. E lembrando, né, sentido horário, né? É, o A tá rodando pra cá, ó. Sentindo do relógio. A. A. Desceu. Ó. Desceu. O que que tá acontecendo? Ele bota duas e cada duas repetições, ele... Desce. Né? Ele vai pular. Ele vai trocar. Aí seguiu aqui, ó. A. Não vai trocar, porque a primeira... A segunda. Duas repetições, ó. Ele veio pra baixo, ó. Vai ajeitar baixo. Aí vai repetir. Repetiu, repetiu. Ele vai pra onde? Lembrando, tá girando no ponteiro do gelói. Horário, hein, horário, filho. Uma, duas, ele vem pra ponta. Vai repetir. Uma, duas, ele vai subir. Aí... Aí já colocamos aqui pra continuar o ciclo pro cara entender. Pra continuar o ciclo, pra galera entender. Continua o ciclo aí, Marcão. Não, manda vir. Treze, quatorze, quatorze... Quinze, dezesseis. Bota mais isso aí pra ver se vai voltar. Pra ver se vai voltar pro que tinha mal. Exatamente. Aqui, ó. Vai repetir, né? Vai repetir. Vai continuar aqui, ó. Porque repete... Repete duas e pula. Pula. Repete duas e pula. Agora vai pular. Vai pular, vai vir pra cá, pra ponta. Vai vir pra cá. Vai repetir. Vai repetir. A. Aí vai vir pra cá, né? Vai descer. Vai repetir, vai pular pra cá, pra ponta. A. Se tiver ciclo, ou tá na décima quarta ou na décima quinta. A gente vai ver aonde o B vai parar agora. É, o que vai mudar agora é o B. Tem que ter calma que dá pra fazer, ó. Tá? Questão trabalhosa, né? A gente tá até conversando. Eu acho... Vai fazer de outra cor, né? O B, né? É, fazer de azul. Fazer de azul. Bota o B de outra cor aí. O B vai ficar de azul. O B, ele tá indo no anti-horário. Tá indo pra cá. É o contrário do ponteiro dos relógios. Aqui, ó. B, duas vezes, subiu. Correto? Duas vezes, subiu. Duas vezes, subiu. Duas vezes, subiu. Tá vendo? Duas vezes, desceu. Opa! Ó o inimigo aí, ó. Ó os matemáticos vuzidos aí. Ó o B vem pra cá. Vai aparecer aqui de novo. B vem pra cá. Vai descer. Vai descer, né? Tá aqui e vai vir pra cá. Vai pro fundo. Pro fundo. B. Duas vezes, né? Vai pro fundo ainda. Agora. Vem pra cá. Opa! 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 Voltou pra primeira. Olha lá. A primeira é igual a décima quinta. Aí você já amarra aqui, ó. Tu... Não é isso? Aqui, né? É antes, né? Verdade. Aqui que tá o ciclo. O ciclo tá indo de 14 em... 14. Por quê? Ele faz 14 figuras pra voltar pra inicial, pra primeira. 14 figuras. Ó. Vai de 14 em 14 o ciclo. Porque aqui já volta pra primeira e vai ser repetido. Tá, que vai repetir. Aí é igual a segunda. E assim vai embora. Só que aí, Tim Marcante, Renato. Eu fui tentar fazer isso no braço. Deu canho, né? Tem de nítio. Tem de nítio. Tá com o braço engençado aí, né? É a ideia do ciclo, pessoal. Não dá. Agora vai se repetir. Né? Você com certeza errou porque você tentou fazer tudo de uma vez. Não dá. Né? Eu nem atrapalhei muito aqui o Renato. Deixei ele ali. Fui só acompanhando pra ver se tinha algum erro. Porque realmente cria essa confusão. Então, a ideia é você entender que o A tá no sentido horário e o B tá no anti-horário. Né? E fazer os dois separados. Os dois separados. Porque o primeiro erro da galera é tentar fazer junto. Exatamente. A gente tava até conversando sobre isso. Ele falou que foram 109 figuras, né? Sim, sim. 109 figuras. Aí ele quer ver quantas vezes... Elas aparecem juntos. Juntas. Consecutivas. Vamos ver num ciclo quantas vezes elas estão juntas. Marca aí, Marca, um juntos. Consecutivas, perdão. Consecutivas. Uma. Quatro. Na quarta, na quinta, na décima primeira e na décima segunda. Ou seja, consecutivas... Vou até escrever aqui. Sim. Consecutivas... Vou colocar de preto. Consecutivas, elas aparecem na quarta figura, na quinta figura, na décima primeira e onde, gente? Na décima segunda. Ou seja, consecutivas, elas aparecem quatro vezes. Vezes. A cada ciclo. A cada ciclo, a cada rodada. Deixa eu até melhorar isso aqui. Consecutivas a cada ciclo. A cada ciclo, quatro vezes juntas. É a quarta, né? A quinta, a décima primeira e a décima segunda, né? Sim. A cada ciclo. Quatro vezes. A cada ciclo. Quatro vezes. Ou seja, se eu pegar um número que for múltiplo de quatro, só eu chegar lá. Agora, o que você vai ter que fazer para ver quantas vezes elas foram consecutivas? É ciclo. Fala aí, Marcão. Tu que é o macete que tu inventou para o ciclo. Manda braço. Manda braço. O resto vai te dar a resposta, né? É o resto. Mas que nesse caso aqui, tem que tomar cuidado pela pergunta. Isso. Não é tão trivial assim, né? Não é tão trivial. Tem uma jogadinha. Mas vamos no trivial, né? Primeiro passo é você dividir. Primeiro passo. Né? 109 figuras. Dividido por 14, que é o ciclo. Por 14. 8 vai passar, acho que é 7, né? Acho que é 7. Deixa eu fazer a conta. É isso? Acho que dá 7. Acho que dá 7 mesmo. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7. 98. 98. Mais 14. 12, passou. Não, vai passar. É o 7. Vai dar resto do contato. 109 para o 98, dá 11, né? 11, é isso? Então vai dar resto 11, tudo bem? Aí qual é a interpretação disso, né? Exatamente. Eu vou colocar aqui. 7 o quê? 7 ciclos completos. 7 ciclos completos. Mais 11 figuras. Ou seja, ele fez esse processo 7 vezes. as 14 primeiras figuras 7 vezes, mais 11 figuras. Ele foi até aqui. Correto? 7 ciclos completos. Mais 11 figuras. Ele foi até aqui. Parou até aqui. Cara, a cada ciclo, quantas vezes tem consecutivo? 4. Então, 7. Vezes 4. 28. 28. Então, 28 vezes eles estão em posições consecutivas. Consecutivas. Bota aí já. Beleza? 28. Não, já vai direto a resposta. Já soma. Aí depois, galera. Tem que ver até a décima primeira. Eles foram até a décima primeira. Pô, até a décima primeira, quantas vezes tem repetido a cada ciclo? Então, eu vou ter que somar 3, dá o total de vezes. 31. Correto? 31. Qual é a letra aí? Letra A de acabou. De I love you. Aprovação. Show de bola. Letra A. Maneiro, né? Isso daí é legal. Então, é isso aí. Letra A. 7 ciclos completos mais 11 figuras. Multiplicou por 4, por quê? Cada ciclo, 4 vezes, estão consecutivos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só foi 3, por quê? Foram 11 figuras. Até a décima primeira, ela ficou consecutiva 3 vezes. Porque a décima segunda não chegou, né? Então, 3 vezes. Show de bola? Maneiro essa questão, hein? Questão interessante. Passage.